Eu tinha uma dupla em Goiás que fazia muito sucesso lá na região, chamava Zazá e Zezé. Aí eu fui fazer show na cidade deles, num circo. E quando anunciou o Zazá e Zezé, eu fiquei uma semana sem dormir, né? E quando eles foram cantar, me lembro como se fosse hoje. É o quê? Eu tava querendo saber se existe algum serviço aqui no circo. Eu tava pensando se não dava pra nós ver o show de Logo Mais. A gente gosta do Zazá e Zezé de mais da conta, moço. E ele falou, não, pode lavar o circo aí, tirar a poeira lá, que à noite vocês podem. Eu vou levar vocês lá atrás pra conhecer o Zazá e Zezé. Rapaz, mas foi água, viu? Lavamos esse circo, Leandro jogando água, não quer baixar a poeira. Eu acho que em termos de artistas, assim, de um artista com outro, eu penso que foi a primeira amizade que eles fizeram, assim, na vida com outro artista, foi comigo. Em 1981, Leandro e Leonardo foram de vez pra Goiânia. Partiram acompanhados por um irmão de Carmen, o anjo da guarda, tio Zé. O meu tio Zé foi uma parceria muito grande na nossa vida, um apoio muito grande, incentivo muito grande, né? Então eles foram morar num barracão de dois cômodos, que tinha um quarto e não tinha sala, era um quarto e uma cozinha. Paupérrimos, né? Mas vieram pra tentar a vida e nós continuamos morando em Goianápolis. Aí começamos a trabalhar, né? Porque não dava pra viver só da música. E o Goiás, hein, rapaz? Não, não é tristeza. Chega, desanima esse futebol. Que eu não entrei em campo ainda pra mostrar o que é jogar. Vou embora mais cedo hoje. Por quê? Minha irmã vai ter neném, eu vou lá ficar com ela. São dois gêmeos. Maravilha, hein? Coisa boa. Um vai chamar Leandro e o outro Leonardo. Cheguei em casa, o Leandro chegou lá do Mercado Central. Eu falei, Luiz, já tem o nosso nome. É moderno, né? Ele falou, como é, o que você acha? Qual o nome? Eu falei, olha, o que você acha de Leandro e Leonardo? Ele falou, rapaz, é bonito, hein? Esse nome é bonito. Eu vou ser o Leandro, hein? Aí eu falei, uai, vai ser o Leandro, então só me resta, né? Ficar com o Leonardo, né? Nascia assim a dupla Leandro e Leonardo. Nós nascemos um com o outro, né? Tem que cantar, a gente até quando Deus quiser. Em 1982, Leandro e Leonardo começam a procurar um lugar para cantar em Goiânia. Senhores, me desculpem, mas o bar ainda não abriu. Nós estamos procurando emprego de cantor. Eu lamento, mas eu já tenho quem cante. Nós cantamos de graça mesmo, moço. O senhor não vai gastar nadinha. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Olha, foi um sucesso. O público adorou. Agora amanhã vocês votam. Mas não tem como a gente dormir aqui hoje. É que está tarde, não é uma hora longe, rapaz. A condução. Preocupado com a penúria dos filhos, Avelino decidiu vender a casa em Goianápolis e se mudar com a família para Goiânia. E daí como é que foi? A família toda veio para Goiânia? É, aí nós mudamos para Goiânia, alugamos uma casa. Porque toda a dupla que começa, os pais têm que dar força. E se a família não der força, não vai, não tem jeito, né? Começamos a cantar nas barracas de pecuária de Goiânia. A barraca de São Paulo marcou muito a nossa vida, porque todo ano a gente era contratado para cantar lá. E aquela barraca lotava para ver o Leandro e o Leonardo cantar, né? Às vezes não era só uma dupla, né? Então colocava eles no começo, aí atraía aquele público. Aí tirava eles, colocava outra dupla. Aí ia ralhando, eles chamavam o Leandro e o Leonardo de novo, porque aí o pessoal voltava. Em 1983, com a ajuda de amigos, Leandro e Leonardo conseguem gravar o primeiro disco independente. Não vai levar o disco do Leandro e o Leonardo, não? Hoje eu acordei chorando. Oh, muito obrigado. Só vai adorar, tá bom? Vou botar a água, pessoal. Onde estás agora? A música Hoje Acordei Chorando fica entre as mais tocadas nas paradas regionais. E com ela, tem novos compromissos profissionais e familiares também. O Leandro fez logo amizade com o pessoal ali e começou a namorar com a Célia, né? E a mãe do Tiago. Namorou muito tempo ali, a gente viu que era um namoro firme, né? E acabou que a Célia engravidou, né? Eu me lembro que eu estava lá em casa do meu Leandro, lá na vilinha. Chegou o pai dela, o pai da Célia, o seu Antônio, um baixinho brabo demais, né? O povo tinha medo dele lá na rua, que ele metia bala mesmo, né? Leandro, o seu Antônio quer falar com o Cí? Me liga pra ele, velho. Se depois eu vou lá. Não? Ele tá aqui. Tá na sala. Não é possível um trem desse. Vai o Cí atender ele. Ah, eu não. Eu já... Já até sei o que é. Tô morto. Tô lascado. Me lembro que o casamento deles durou pouco, porque... Porque a gente cantava na pecuária, a gente ia lá pra casa, lá em casa não tinha muro. Então, é que a mulherada ia atrás da gente, e o povo, o Leandro dormia naquele barracãozinho do lado ali, exposto assim pra rua. E as mulheres vinham atrás de nós, né? De nós não, dele, né? Porque eu sempre fui muito sério. Atrás dele, e batia na janela do quarto dele. Leandro, Leandro, cadê a mulher, né? A mulher dava logo um coice nele, né? E aí começou a dar uma brigada danada lá, e... Entraram numa corda e separaram, né? Separaram de boa, né? Leandro e Leonardo gravaram mais dois discos, e começaram a ser conhecidos no interior do país. Leandro e Leonardo gravaram mais dois discos, e começaram a ser conhecidos no interior do país.